O efeito Text Portrait, ou retrato de texto, já é bastante conhecido e usado há muito tempo, dentro e fora da web, mas dentro é bastante complicado de se fazer, podendo ser feito com técnicas desde meio difíceis até bem difíceis. Mas como nossa tecnologia web preferida está em constante evolução, assim como há não muito tempo atrás era complicado colocar bordas arredondadas em um elemento e hoje se faz isso com uma linha de código, hoje vos apresento a técnica para fazer Text Portrait com CSS puro. Ah, e a gente está testando esse novo formato de vídeo, mais curtinho, mais direto ao ponto, mostrando uma só técnica. Então, se você gosta dessa abordagem, deixa o like e comenta pra gente saber que é uma boa trazer mais vídeos assim para o canal. O cerne da técnica é usar a propriedade Background Clip. Vamos dar uma olhadinha rápida em para o que ela serve. Só para demonstrar então, vamos colocar aqui uma Div e dentro um parágrafo. Na verdade vamos colocar dois, acho que vai dar para ver melhor a coisa. Então temos aí dois parágrafos, nada demais, só HTML mesmo. Vamos então recolher aqui no Conto Pen a parte HTML, que o que mais vai interessar aqui é o CSS. Então, para as coisas ficarem mais claras, vamos estilizar aqui a Div. Obviamente em projetos do mundo real você não vai estilizar a Div, mas aqui como a gente está usando, por exemplo, vai assim mesmo. Vamos colocar uma borda bem evidente aqui, uma borda traçada, tá legal? E um Padding para ficar a coisa mais afastada dali. E aí é que vai dar para ver perfeitamente quando a gente colocar aqui um Background. Então vamos ter uma imagem e ele não vai se repetir e ficar ao centro. E para essa imagem já temos aqui um URL preparado. E essa paisagem aqui, mas é só um exemplo, poderia ser qualquer outra imagem. Então perceba que por padrão ele chega até a borda do elemento. Perceba que o Dasher permite ver ali através da borda e ele ocupa tudo. E aí que entra Background Clip, Border Box. É exatamente isso que está acontecendo aqui agora. Mas a gente também pode colocar Padding Box. Olha que interessante. Ele está ocupando o espaço do Padding e não mais o Border. E aí temos também o Content Box, que ele vai ocupar o conteúdo. Isso daí, se você tem as noções básicas de Box Model em CSS, não é nenhuma novidade. Mas se você ainda não conhecia, é possível sim fazer dessa maneira. Então com esses conceitos básicos explicados, vamos apagar aqui esse CSS. E vamos partir para o que interessa, que é fazer o Text Portrait com CSS puro. Para ficar mais interessante, vamos colocar esse body aqui bem escuro. Uma cor bem escura aqui, quase preto mesmo. Vai ficar bem bonito o efeito que a gente vai fazer. Então vamos definir aqui uma largura fixa, uns 500, acho que está bom. E aí temos nossos dois parágrafos dentro dessa div com uma largura fixa. Vamos colocar um Background aqui também, com aquele No Repeat e o Center. Só que agora vai ser uma imagem diferente. Vou até abrir aqui em outra aba para você ver essa imagem melhor. Essa aqui é a imagem. Bem interessante a imagem, preto e branco. Bem bonita mesmo. E aí, como a gente está mexendo com propriedades normais, a gente pode até colocar um Background Size. Aqui a gente tem um Cover, um Contain. Enfim, é Background normal, tá bom? E aí é que vem o cerne da técnica. O Background Clip tem mais um valor possível que eu não falei. É o Text. Mas, veja que nada acontece. Em função do suporte atual dos navegadores, teremos que prefixar com WebKit. E aí, algo já começa a acontecer. Perceba que já mudou, mas para ficar mais evidente, para a coisa ficar mais clara para o que está acontecendo aqui agora, a gente pode trocar a cor para, por exemplo, Transparent. Olha que já está começando a ficar o que a gente queria. Podemos até voltar aqui com esse Background Size, Contém. E aí já deu para ver perfeitamente. Já está se formando o que a gente queria, que é o nosso Text Portrait. Portrait, muito bom, com pouquíssimas linhas de código. Vou até pôr mais um parágrafo aqui, vai ficar mais composto aqui, vai ficar mais bem apresentado, vai ficar muito bonito mesmo. Perceba que as cores usadas ali respeitam a imagem que está sendo usada. Então, obviamente, nem todo o texto vai aparecer completo ali, totalmente visível. Aqui, obviamente, dá para brincar um pouquinho até com RGBA, alguma coisa assim. Vamos colocar um azul aqui, que tal. E um ponto 15 de opacidade vai ficar bem interessante. Olha só que efeito bonito, que coisa elegante. Só para exemplificar aqui, uma das possibilidades, uma das coisas possíveis que você pode fazer com esse efeito, ele fica uma coisa assim, nesse caso aqui, uma coisa mais misteriosa, uma coisa que instiga curiosidade. Então, a gente pode, em um Rover, por exemplo, trocar toda a cor do texto, e aí sim ele é todo revelado. Olha que interessante. Claro que para não ficar aquela coisa seca, a gente pode pôr uma transição aqui, bem default mesmo, só para ter uma transição, demonstrar o que é possível fazer. E aí, nesse Rover, o efeito vai ficar bem mais interessante, bem mais chamativo, elegante até. E aí, como a gente falou, dá para brincar com o background size, dá para usar a imagem que você quiser. Se você diminui o tamanho da fonte, tende a evidenciar mais qual é a imagem. Então, você vai fazendo essa jogada com a imagem em si, com o tamanho da fonte. Enfim, vai brincando aí, conforme seja necessário, para alcançar bons efeitos de Text Portrait com CSS puro. E aí, gostou? Então, deixa o like e comenta aí para a gente saber que você gosta desses vídeos mais curtinhos e focados, que a gente traz mais deles a partir de agora. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus